Dia também de muito frio na cidade de Araraquara, macro região integrada em tempo real. Matheus, por aí pelo menos a população tem de alguma forma tentado amenizar esse frio todo, né? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Pois é, morada do sol com sol bem frio, viu André? O pessoal tem espalhado as ações de solidariedade aqui pela cidade e eu que sou do Goiás não estou muito acostumado com esse frio aqui também, viu? Apesar de que as temperaturas por lá também caíram bastante. Mas aqui em Araraquara os termômetros chegaram a bater 4 graus na madrugada em alguns pontos aqui da zona rural também. A sensação térmica foi ali próxima de 0 graus. É importante lembrar que a população de Araraquara está fazendo todo esse trabalho. A prefeitura também faz um trabalho de solidariedade, mas nós vamos mostrar agora o varal solidário. Vou pedir para o Rodrigo mostrar um pouco das doações. Esse varal, ele foi montado em dois pontos. Nós estamos agora, neste momento, na Praça da Igreja São José, próxima à rodoviária. E essa ação foi idealizada por um morador aqui de Araraquara. Eu vou deixar o nome dele para ficar registrado. É o Gabriel Lagrota. E como é que funciona esse projeto? Basta trazer blusas de frio, roupas em geral e tudo isso ajuda. É só deixar aqui no varal. E a frase que marca essas contribuições é leve o que quiser e deixe o que puder. E para incentivar todo mundo de casa, o pessoal trouxe algumas doações novas por aqui. Eu também vou deixar a minha contribuição aqui. O Rodrigo está mostrando. Essas cobertas foram deixadas por um pessoal que comprou em uma loja e já trouxe para cá. E para incentivar todo mundo, vou deixar também a minha contribuição rapidinho, só para o pessoal ver como é simples. Eu trouxe minha blusa de frio, vou deixar ali rapidão. É simples. Um gesto simples que pode fazer a diferença e pode mudar a vida de muita gente, né André? A gente vai continuar acompanhando essas ações por aqui. Eu só vou pegar o contato do pessoal porque é importante para quem quiser ajudar. Tem um outro ponto lá entre as ruas 2 e 3 em frente às farmácias. Quem é aqui de Araraquara, perto da Avenida 36, quem é de Araraquara sabe o local onde eu estou falando neste momento. Para mais informações e também para deixar a contribuição, tem um pix aqui do Gabriel. É gabriel__lagrotacom2ts, arroba hotmail.com, ou o WhatsApp, que é o DDD, deve estar aí na tela agora, DDD 1499850610. Vou repetir o número para ninguém se esquecer. É DDD 1499850610. Toda ação nesse momento de frio, é um momento difícil de frio e pandemia juntos. É importante para ajudar quem precisa, principalmente o pessoal que está em situação de rua, né André? Com você no estúdio. Com certeza. O Matheus levou um agasalho que tinha lá na casa dele, colocou no varal. Se você não tem aí na sua cidade um varal como esse, pode colocar no carro mesmo, né? É ali um agasalho, um cobertor e na hora que você encontrar alguém nesses dias de frio, ajude, com certeza vai ser de grande utilidade. Obrigado, Matheus, pelas suas informações.